Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, como está tudo bem. Gente, hoje eu vim mostrar uma novidade aqui na minha bebezinha berinjela. Gente, mas antes eu vou mandar um abraço aqui para a Nair Nascimento. Minha amiga, um grande abraço. Ela não falou de onde é, gente. E abraço também para a Dominga Almeida Carvalho de Guimarães Maranhão, minha amiga. Um grande abraço para vocês. Um abraço para todos vocês aí, um cheiro para todos vocês. Muito obrigada pelos pedidos de abraço. Fico muito feliz. Gente, essa aqui é a minha lindona berinjela, né, meus amores? Já mostrei ela aqui para vocês. Muito feliz. Não tem como não ficar, né, pessoal? Essa planta tem uma beleza maravilhosa. Pessoal, vou pedir desculpa aí pela barulheira porque estou na estufa e ela faz muito barulho. Ah, gente, mas eu quero deixar um convite aí para vocês. Quero pedir vocês para estar me dando uma força, entrar no grupo da rifa e ajudar eu lá com os números da rifa, comprando o número. Está bem baratinho, tá, pessoal? Quem tiver interesse em saber o valor, é só me perguntar aqui nos comentários que eu deixo o valor, tá? O link da descrição desse vídeo vai estar no link... Como é que é? Na descrição desse vídeo... Desculpa, gente, me enrolei toda. Vai estar o link da minha rifa, tá bom, pessoal? Quem não conseguir, gente, acessar pela descrição do vídeo, que às vezes as pessoas não sabem ir na descrição do vídeo. Isso é super comum, gente. Eu também não sabia. Me pede que eu deixe nos comentários e você entra lá, tá bom? São três ganhadores, são cinco plantas, tá, pessoal? Gostaria que vocês me dessem essa força, por favor, tá? Gente, mas eu vim aqui... Ah, não, então, um bichinho, gente. Olha, não sei que bichinho é esse. Olha. Será que é que é isso? Nunca tinha visto. Não é cerveja, mas não sei o que é. Então, gente, eu tô mega feliz. Por quê? Além de ser luxuosa, né? Ó, gente, ela ainda está abrindo esse roxo lindo com esse detalhe ali, gente. Parece que é... Vai ficando, é um cor de rosa, né? Puxado por um cor de rosa. Gente, eu estou muito feliz que além dela ser maravilhosa, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, que eu consegui... Que eu estou, assim, explodindo de felicidade. Olha. Ela vai ser mamãe, pessoal. A minha berinjela vai ser mamãe. Tá com dois pazinhos de verde. Olha, eu descobri essa semana. Eu fiquei feliz demais da conta, gente. Ela deu, gente... É... Na última vez que ela saiu as flores, ela deu cinco flores. Eu consegui polinizar duas, gente. Só que eu não lembro quem é que eu pus poli aqui, que foi o doador de poli. Eu não lembro. Porque no dia eu não anotei. Eu tava anotando, gente. Não tava pegando. Eu peguei e falei, quer saber? Não vou anotar e nada mais. Aí, gente, pegou. Estou mega feliz. Pensa na felicidade da pessoa. Agora, gente, eu quero filmar ela aqui bem de pertinho pra vocês e vou filmar a outra ali. As pétalas tão assim, gente, porque ela tá abrindo ainda. Eu levantei cedinho e vim aqui olhar. Ela tava abrindo. Gente, observa a cor dessa planta. Eu vou mostrar uma outra aqui pra vocês. Olha só isso, pessoal. Olha que lindeza que meceu aberta aqui novamente. Gente, mostrei essa planta pra vocês. Falei que eu tinha ganhado um galho da minha amiga Josefine. Minha amiga, eu tô feliz demais da conta. Muito obrigada. Primeira flor dela, gente, foi essa aqui, ó. Tem mais ou menos... Vai fazer mais ou menos, acho que uma semana que essa florzinha saiu. Se eu não me engano. Só, gente, que ela queimou muito rápido. Porque ela tava ali na minha outra bancada, né? E lá, gente, a irrigação é pulverizada, sabe? E o que que acontece, gente? Quando cai água na flor e vem o sol, a flor queima muito rápido. Principalmente as plantas de flores escuras, né, pessoal? E o que que eu fiz? Eu, como eu não sou boba, eu retirei ela. Ela tava naquela bancada ali, pessoal, ó. Junto daquelas, ó. Coloquei ela aqui debaixo de sombrite, ó. Sombrite aqui é 50%. O outro ali é 80%, mas esse aqui é 50%. Gente, e olha o tanto que ajudou na coloração. Quando a sua planta, gente, já tiver com os botões maiores, eu falei que eu não ia, pô. Porque ela ainda tinha muitos botões pequenos. Mas eu falei, não, gente, mas lá é o sombrite. Lá não faz, não causa problema nenhum. Aí, gente, eu peguei ela e pus aqui. Essa aqui, ó, tá aberta tem uns 4 dias, ó. Já tá mais desbotada. Mas observa, gente, o tanto que ajuda quando você coloca ela antes de abrir os outros botões embaixo de uma cobertura, tipo um sombrite. Ou, às vezes, você pode pôr na área da sua casa, na varanda, pra pegar só aquele solzinho da manhã. Gente, ajudou demais. Eu acredito que agora eu vou curtir mais a floração. Vocês observam o tanto que as cores são parecidas? Vocês observam isso, gente? Eu estou, assim, deslumbrada de felicidade, né, pessoal? Uma berinjela maravilhosa. Olha. Um pouco parecida com a simples que eu ganhei da minha amiga. Gente, como é bom, né? Você ganha um galinho e você cuida com tanto amor, tanto carinho. Quando a pessoa te dá algo de coração e você recebe também de coração, gente, ela contribui você da melhor forma possível. E eu estou apaixonada, gente. Apaixonada nessas bebês. Olha, esse botão aqui, com certeza, amanhã vai ser aberto. Estou mega feliz. Ó, gente, essa aqui é de uma cliente minha. É a Cindy. Ó. Tá quase explodindo o botãozinho. Vê o botão bem rasgado, mas isso é natural, gente. Aconteceu às vezes. Isso aqui tá rasgado. E esse também, ó. Isso é da planta mesmo, ó. Os três, mas parece que o outro já não vai ser rasgado. Eu não consegui, pessoal, que a matriz mãe dessa bebê aqui salvasse mais botões. Não sei o que que tá acontecendo. É, minha esposa comprou ela pra mim ano passado aqui, aí mesmo, em Uberlândia, né? E, gente, eu tô fazendo de tudo pra ela salvar botões, só que não salva. Já replantei em terra, em substrato novo, bem adubado. E ela não quer segurar, gente. Acho que segurou umas duas florzinhas só. E aqui, gente, tá a minha T15. Ô, Jesus, que luxo, que luxo que é essa planta. Gente, se vocês não têm essa planta em casa, corre, pois vocês estão perdendo uma linda floração. Ó, pessoal, esse botão aqui tá abrindo, começando a abrir, né? E esse aqui provavelmente vai abrir amanhã. E eu estou muito feliz, gente. Conheci essa lindona através do canal da minha amiga Dori, Rosa Terapia com a Dori, né? Essa veio de lá, né? Essa lindona berinjela também. Essa também veio tudo juntinha, gente, na época, né? Gente, eu estou apaixonada. Ela é uma flor que parece que ela é bem florífica. Pelo tanto de camada, eu estou surpresa, né? Que ela tem uma, duas... Acho que três camadas. É, é três. Não, acho que não é quatro, pessoal. Não dá pra me obter o certo aqui. Eu gosto de ver, gente, quando a flor cai, aí eu rasgo e conto certinho, sabe? Porque tem hora que a gente pensa que é menos camada e é mais. Gente, eu amo planta de flores amarelas. Meu Deus, como eu amo. Amo de paixão. Falou que é flor amarela. Nossa senhora, eu fui feliz demais. Eu vou tirar esse bichinho daqui, que eu não sei o que ele é. Ah, vai que ele põe uma doença aí na minha planta. Não sei, eu não conheço. Vou jogar ele fora. Ih, entrou lá pra dentro da flor, gente. Agora vai ficar lá. Depois ele sai sozinho. Se escondeu lá dentro. E eu tô mega feliz, gente. Olha aqui. Olha como é linda quando ela está abrindo, gente. Esse botãozinho aqui está abrindo ainda. Ainda não abriu 100%, né? Mas eu abrindo hoje. E eu tô feliz demais com as minhas meninas, pessoal. Né? Não tem como não ficar. A minha golden aqui no Carlex minúsculo. Aqui toda feliz, toda lindona. Pessoal, é felicidade demais. Eu sou grata demais por isso, gente. Gente, vocês que não tem rosa do deserto e deseja ter, corra atrás. Tá bom? Às vezes eu penso assim, ai meu Deus, por que eu não conhecia uns 10, 15 anos atrás essa planta? Que eu já tinha sido mais feliz mais cedo. Eu era feliz, pessoal. Mas depois que eu conheci a rosa do deserto, eu fiquei ainda mais feliz. Porque ela nos traz uma alegria tão grande, uma energia positiva tão maravilhosa quando você está perto delas. Porque, assim, eu não tenho explicação. Só quem tem em casa que ama ela, sabe? Porque tem gente, pessoal, que tem plantas, só que ele não ama as plantas. Sabe? Ele não tem aquele amor, ele não consegue sentir. Muitas pessoas, é assim, né? É diferente. Mas é maravilhoso, gente. Eu tô encantada que a minha bebê de semente... Ah, pessoal, eu polonizei ela ontem com o póli da Golden. Essa bebezinha aqui, ó. Olha o tamanzinho do pé. Aí a Maria polonizei o negócio. Se pegar, gente, vai ser maravilhoso, né? Já pensou? E eu estou aqui, gente, radiante de felicidade. A minha bebezona da minha filha ainda tá aqui carregada de flor com esse buquê gigante. Olha isso, gente. Esse dia, pessoal, teve uma pessoa, acho que foi um rapaz, que me perguntou qual adubo eu uso na bridal. Gente, é o mesmo adubo que eu uso em todas. O mesmo adubo. Não tem diferença de adubo. Olha, gente, isso aqui. Olha isso. Gente, eu estou assim, sem palavras. Eu não sabia que essa era boa pra floreir assim. Ó, tem seis flores abertas, né? Essa aqui ainda tá abrindo e ainda tem mais um botão ali pra abrir, gente. Aí acabou. Aí ela vai dar uma descansada, porque já é a segunda floração dela depois que tá aqui comigo, né? Como vocês me seguem aí. Essa também veio da minha amiga Dori. Ela tem, gente, uma borda bem rosinha, só que dessa vez ela não veio com essa borda. Ela veio toda branquinha. Né, pessoal? Eu tô doida pra que aquela ali atrás abre, gente, pra me apresentar ela pra vocês, né? Ó, gente, acho que vai segurar um botão ali também dessa aqui, ó. Pra me mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, que felicidade. Ô, Senhor, muito obrigada. Olha, gente, mesmo rasgadinha, eu amo do mesmo jeito, ó. Eu nem ligo, gente. Tem gente que xinga a coitadinha da planta, fala que a planta não presta. Pessoal, é a natureza, é a natureza, né? Eu nem ligo. Ela é dobrada, não veio dobrada, só tentou sair, não conseguiu. Rasgou, veio pétalas rasgadas, também nem importa, pessoal. Uma outra planta, gente, que eu descobri que é muito florífica é a LM5, ó. Essa também veio da minha amiga Dori, né? Do canal Rosa Terapia com a Dori. Quem não conhece, gente, vai lá conhecer. Ela mostra as plantas lindas. Eu descobri, gente, que essa é bem florífica e eu não sabia, né? Porque as pessoas, às vezes, comentam que as escuras são ruim pra segurar flor e tal, mas essa aqui é boa, gente, essa é boa. Essa também é um roxo bem lindo, já está um pouco descorada, né, gente? Porque tem alguns dias que tá aberto. Acredito que essa aqui foi a última que abriu, ó. Também veio flor rasgada, nem ligo, né? E eu estou radiante, gente, radiante. Radiante mesmo. A minha carnátil maravilhosa. Essa aqui, gente, ela tem três camadas de pedra. Também tem só mais um botão pra abrir, que agora ela vai dar uma descansada pra depois ir mais botões, né? Ai, Senhor! Que felicidade, pessoal! Minha cristata! Quando eu lembro que isso foi um brinde, gente, eu fico ainda mais feliz. Mais feliz. Quando a gente compra, gente, a gente fica feliz. Mas quando uma pessoa pensa em você e fala assim, eu vou dar essa pra ela, parece que a felicidade é ainda maior, porque a gente sabe que vem de bom coração. E tudo que a gente ganha de bom coração, gente, nos deixa muito felizes, né? Eu sou muito grata por isso. E eu tô aqui, gente, que nem pinto no lixo. Que nem pinto no lixo. Gente, eu tô doida que agora essa aqui salva botõezinho. Porque ela já deu botõezinhos? Botõezinhos, umas três vezes e não salva. Essa é uma variegata que eu comprei aqui mesmo. Ela tava caindo muitas folhas precocemente, queimando, e os botõezinhos caindo tudo. Aí eu peguei e coloquei ela debaixo de sombrite. Mesmo assim, ela ainda caiu algumas folhas, né? Acho que é porque onde ela tava, o sol tava muito quente. Aí, gente, eu decidi colocar ela aqui pra ver se salva, ó pessoal. O botãozinho aqui da minha golda que eu acabei de tirar aqui. Tava abortando. Super natural, gente. Quem tem a golda em casa, sabe que ela aborta botões. Toda planta aborta botões, gente. Isso é natural. Isso é mais natural, gente. Se for aquela planta que não salva nenhum botão aí. Mas ela, gente, tem esse probleminha de abortar também. E às vezes ela tem um problema que ela não abre os botões. Porque ela cola as pétalas, gente. Mesmo a gente tentando ajudar, não consegue. Olha a minha bancada, pessoal. Olha só isso. Pensa na felicidade da pessoa. Pensa, gente. E a minha barba dobrada, gente. Tá quase abrindo, ó. Pra eu mostrar pra vocês. Teve uma amiga que falou aí. Eu nem sabia que tinha barba dobrada. Sim, meus amores, tem. Ela é muito linda. Muito, muito, muito mesmo. Linda, maravilhosa. Não tem como não mostrar novamente esse buquê aqui pra vocês. Que vocês amaram, né, gente? O dia que eu mostrei pra vocês o buquê da minha... E dar o buquê. Ai, como eu tô feliz. Às vezes eu pensava, gente, que eu nunca ia ter um buquê desse em casa. Eu vi as pessoas mostrando. Ó, gente. Eu já vou conversando com vocês e tirando as desnecessárias que já estão doentes. É doente não, né, gente? Caindo. Ó, murchinha. Doente não tá. Ela está bem saudável, graças a Deus. Ai, Jesus. Essa aqui já tá descartando as florzinhas também. É a que eu mostrei pra vocês. Eu acho que eu mostrei, né? Elas juntinhas. E é isso, meus amores. É isso. Olha, gente. A minha cristã, tá? Como está maravilhosa. Essa aqui está à venda. Quem for de Uberlândia, pessoal, tiver interesse de comprar, tá? Tá à venda. Uma dessa tá na rifa. E essa aqui é a minha, que eu tirei pra mim. Gente, eu estou encantada. Tamanho dessa flor. Essa flor é gigante. Eu acredito, gente, porque o pé da planta é nova. Né? Esse cavalo. E o adubo aí, tudo novinho. Eu replantei faz pouco tempo. Por quê, pessoal? Então, eu estou falando. Porque quando eu comprei essa planta, a mãe dessa daqui, ela era só duas camadas. Mas eu observei que no YouTube tem gente que mostra ela de duas camadas e de três camadas. Acredito que seja a normalia que as plantas têm. Essa aqui está abrindo, gente. Ai, meu Deus. Olha esses traços, gente. Eu estou apaixonada nesses traços. Parecendo que foi pintada de pincel. Um fio a fio. Olha as bordinhas. Aqui está a minha bebê de semente abrindo botões. Oh, meu Deus. Que maravilha. Olha aqui, gente. Galho de baixo. Está vendo, pessoal? Galho de baixo. A importância é de não tirar os galhos de baixo. Agora ela está com duas copas. Uma aqui e a outra aqui. E eu estou assim, gente. Esplandorosa a dificuldade. Essa aqui também, gente. A gente tem que te retirar. Eu gosto de retirar de manhã, gente. E eu vejo qual que tem a necessidade de retirar. Porque é que às vezes a gente vem à tarde e ela está murchinha. E a gente pensa que ela não vai recuperar no outro dia. E retira a flor e acaba que no outro dia ela ainda ia abrir. Né? Por isso que eu gosto de tirar de manhã. Que essa que está murchinha de manhã é porque já não vai abrir mais. Porque o sol já judiou. E aqui está, pessoal. Se no dia que a minha Barbie dobrada abrir eu não tiver flores da simples aberta. Quero que vocês vejam bem ela aqui. Essa aqui já está desbotada. Para quando eu mostrar a Barbie dobrada, vocês viram. A dobrada, a primeira vez que ela veio florzinha, a florzinha era mais cara. Clara, pessoal. Não é um cara. A florzinha era mais clara. Mas agora, na segunda floração, eu não sei se vai vir igual. Olha, gente. A minha flor simples ali. Coisa mais linda dessa vida. Gente, eu acho lindo quando ela floresce só nos brotinhos aqui embaixo. Olha aqui, ó. Vindo um botõezinho ali. Está vendo? Só vou finalizar o vídeo aqui. Porque tem alguém batendo o portão. Vou latender o portão. Espero que vocês tenham gostado de ver essas lindonas aqui. E até o próximo vídeo. E muito obrigada. Tchau. Tchau.